Oi meus amores, tudo bem? Estou de volta para mais um vídeo aqui no nosso canal. Você já é inscrito aqui no nosso canal? Ainda não é? Ah não gente, corre lá, já se inscreva. Aproveita também e já ativa o sininho para receber. Como que eu falei? Ativa o sininho dando joinha. Ativa o sininho para receber todas as notificações de vídeos novos. Já deixa seu like, aquele like esperto, aquele like maroto, aquele like, aquele like. O seu like ajuda muito na divulgação do vídeo e ó, conto com você para a gente chegar a 5k. A gente está no caminho, já estamos com 4 e 600, quase 4 e 600, mas não acelera as coisas. E aí eu conto muito com a ajuda de vocês. Se vocês puderem compartilhar o vídeo com os amigos, indica meu canal para os seus amigos, para a sua família. Me ajuda gente, me ajuda a chegar a 5k. Aproveita também, já me siga lá no Instagram, arroba mamachurze. E se você quiser, siga o meu brechó também, arroba mamachopbrechó. Bom gente, o que é o vídeo de hoje? Achadinhos de brechó? Garimpo? Compras? É tudo junto gente! É garimpo né, porque essas peças já foram garimpadas. Então eu vou mostrar um compiladinho aqui para vocês, das minhas últimas aquisições em brechó e bazar. Todas para mim, tá gente? Aqui não é nada para minha loja, são compras que eu fiz realmente para comprar para mim mesmo. Então eu comprei algumas em brechó, tem duas peças gente, que são do Bazar Lar de Jesus. Lembra aquele último vídeo lá que eu fiz das minhas compras? Eu esqueci de mostrar. Então eu estou trazendo hoje, então na verdade lá no vídeo eu falei que eu comprei 10 peças, gastei 40 reais. Com 40 reais, na verdade eu comprei 12 peças. Tá linkado aqui, se vocês não fazem ideia do que eu estou falando, tá linkado aqui minhas comprinhas no Bazar Lar de Jesus. E aí vocês assistem o vídeo e aqui eu já vou começar mostrando elas. A gente já soma mais duas que estão aqui, que na verdade eu comprei lá. Então vamos começar gente, essa daqui eu mostrei no vídeo inclusive, no vídeo do Lar de Jesus. Também vou deixar linkado aqui o vídeo das compras e o vídeo do garimpo em si, do Bazar Lar de Jesus. Eu comprei um escarpão de biquinho redondo, salto quadrado, bem bonito, da marca Capodarte. Eu mostrei inclusive no vídeo e eu comprei, eu não mostrei pra vocês, mas eu comprei. Ela saiu mais ou menos 3 reais e pouco, porque foram 40 reais, tem que fazer 40 reais dividido. Eu comprei ali rapidinho, saiu 3 reais e 33 centavos, 3 reais e 34, tá? Esse sapato lá no Bazar Lar de Jesus, ela é maravilhosa. Inclusive eu já usei esse final de semana, eu fui no culto da minha sogra, né? De um ano da morte dela e eu fui com ele super confortável, eu fiquei meio tensa, porque a primeira vez que eu usava eu ia ficar muito tempo com o sapato enfiado no pé e eu não ia andar muito, mas eu ia ficar bastante tempo, ia ficar um pouco em pé, enfim, não machucou, não me cansou, super confortável. Ele é de couro da marca Capodarte, foi 3 reais e 34 centavos. No Bazar Lar de Jesus também, eu comprei uma clutch, gente, uma clutch de palha, eu adoro material de palha, eu já falei pra vocês, gente, às vezes a gente vê aquela bolsa de praia, em bazar, tem muito em bazar, e aí a gente fica com preconceito, ah não, isso é pra usar na praia, não é não, gente, compra, aí você pega um lenço bem bonito e amarra nela, gente, ela já perde um pouquinho, ela ainda continua sendo uma bolsa de praia se você quiser, mesmo com laço, mas ela encara sim a cidade, gente, é só saber usar. E ó, uma clutch de palha, só que essa daqui é estampadinha, super bonita, ó, vou até abrir pra vocês verem. É uma clutch, gente, nada demais, olha só que linda, a cara da riqueza, ó, combinou até com esse meu vestido, gente. Eu amei minha clutch, também foi 3 reais e 34 centavos. Não sei se vocês lembram, eu fui no brechó Naftalina, é, já fiz, eu gravei vários vídeos, tá, é, os vídeos do Naftalina, eu vou, pelo menos um deles, eu vou botar aqui na descrição do vídeo, lá nos vídeos que eu indico, pra vocês verem, tá, não sei porque eu quero botar outros também, mas, é, vai tá lá, mas procura no meu canal que vocês vão ver, eu fui lá umas duas vezes, três vezes, fui no brechó infantil deles, então, aproveitam, vão lá dar uma olhadinha, tá, e eu comprei esse vestido jeans, que eu confesso que ele tá até um pouquinho grande em mim, mas eu achei ele lindo, é um vestido Godet, gente, eu vou vestir ele aqui pra vocês, tá, ó, no estalar de dedos eu vou aparecer com o vestido. Ah! Ó, gente, esse vestido aqui que eu comprei lá no brechó Naftalina, vamos abaixar a tela, ele é o modelinho Godet, tá, gente, ó, ele deixa a cinturinha bem marcada, ó, eu amei, gente, deixa eu mostrar as costas dele, ó, lindo, né, achei super bonitinho, só que ele tá um pouquinho grande aqui na minha cintura, parece que não, ó, mas tá bem grandinho, eu vou, deixa eu emagrecer tudo que eu preciso, eu tô no projeto Magras, aí depois a gente pensa no que fazer com o vestido, ajustar aqui, ó, ele tem que ser assim, tá vendo? Então a alça tá um pouquinho grande, eu vou precisar ajustar, mas eu me apaixonei, olha só, gente, que gracinha. Vou botar meu sapato, ó, meu sapatinho, peraí, gente, eu acho que eu vou, se eu quiser mostrar o look inteiro, eu vou ter que levantar a tela, porque não vai dar, não vai dar. Ó, com certeza na hora que for editar vai sumir, mas eu vou subir o pé, olha só que lindo, ó, peraí, vamos abaixar mais. Olha que bonitinho, gente, ficou o sapato. O vestidinho dela, aê! Bom, o vestidinho não foi de bazar de caridade, vamos subir mais a tela, que agora eu meti um salto, gente. Ele foi do bazar, do brechó naftalina, o vestido, o sapato foi de bazar, do bazar lá de Jesus. Ele foi 30 reais, gente, não é? Maravilhoso, eu amei, ele é jeans, ele é um jeans com estrete, mas ele tá um pouquinho grande em mim, tá? Mas foi apenas 30 reais, lindo e maravilhoso. Do brechó naftalina, eu comprei também essa bata, eu comprei não, na verdade essa bata eu ganhei, tá? Do brechó naftalina. Olha só que linda, 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 já aparecia ela aqui em vídeo com vocês, é que eu não tinha mostrado, mas eu já gravei aqui com ela. Olha só que fofo, ela não tá ornando, gente, vou ficar enorme com... Mas ela é muito linda e eu ganhei, na verdade, no brechó naftalina. Ela custava 25 reais, se eu não me engano. 25 reais, 22 reais, mas acabou que ela me deu. Então foi zero reais. Até alguém me perguntou, ah, você quando grava nos bazares, olha que linda, gente. Quando você grava nos bazares e nos brechós, o que você ganha? Gente, eu ganho aqui no YouTube, tá? Trazendo vídeo pra vocês, eu ganho com o AdSense. Agora, dos bazares e dos brechós, eu não cobro nada, eles dão se eles quiserem, tá? E eu ganhei algumas coisas, já ganhei algumas coisas do Madame Constanza e a naftalina me deu essa bata linda, que ela tava 25 reais, gente, tá? Se vocês quiserem saber o preço, por interesse, por curiosidade, a batinha e esse vestidinho. Agora a gente vai entrar no nosso amado Madame Constanza, êêêêê! Bom, eu fiz umas comprinhas lá no Madame Constanza. Ah, Madame, eu vou primeiro mostrar, teve uma pecinha aqui a usada, as outras duas são novas, eu vou explicar pra vocês, tá? Eu comprei uma sandália, gente, sem brincadeira, de parar o transitor. É uma sandália da Carmen Stephans, eu confesso que eu não sou muito fã da Carmen Stephans, eu não tenho muitas coisas de lá, porque eu acho ela extravagante demais pra mim. Embora eu seja uma pessoa extravagante, não sei, eu não curto muito. Não é que eu não curto, eu não curto muito, tá? Eu gosto da Carmen Stephans, tem umas sandálias, uns sapatos em geral que eu acho lindo, mas eu não tenho o hábito de olhar, de procurar, de ir atrás, porque eu confesso que eu não curto tanto. Mas essa sandália eu vou falar pra vocês, eu fiquei apaixonada. Primeiro, por isso aqui, olha esse salto, gente, todo de coraçãozinho, listrado, olha só, vou virar aqui pra vocês verem. Olha que linda, ela é preto, branco, branca e caramelo. E aí na frente, gente, tem umas pedrarias, aqui no vídeo não dá pra ver, gente. Ai, eu não tô sabendo lidar com essa sandália, ela é muito linda. E aí eu me apaixonei, eu falei, ah não, essa eu quero. E ó, tem um penduro calhozinho que você fecha, olha o charme, gente, parece uma tornozeleira. Olha só que riqueza, deixa eu segurar assim. Fica lindo com esse vestido que eu tô, lindo. Aí é uma sandália da Carmen Stephans, ela tá novinha, gente, ela tá com bem pouco custo. Tem o preço dela aqui na sola, não sei se a câmera, eu acho que a luz vai estourar, 499 reais e 90 centavos. Não sei se vocês vão conseguir ver, a luz vai estourar, porque é uma etiquetinha em brechó. Não, logicamente eu não tenho 500 reais, ela foi 65 reais, gente, no brechó Madame Constança. Olha só, gente, quase um pouquinho mais de 10% dela do valor original, você acha em brechó. Por isso que eu falo full sem brechó, gente. Vale a pena, você pagaria, você tem 500 reais pra pagar nessa sandália? Né, às vezes a gente até tem parcela em 10 vezes, mas se você pode no valor de uma parcela praticamente, você paga ela num brechó. Então vale a pena, gente, que ela é linda, maravilhosa, vai ficar linda no meu pé. Olha, fica linda com essa roupa, aliás, ela fica linda com todas as roupas, vocês vão ver. Madame Constança está criando uma coleção própria, em breve vai ter vídeo aqui no canal, mostrando tudo, todas as novidades. Eu vou lá, voltar lá no brechó pra mostrar pra vocês. Ela está fazendo uma coleção dela, de peças novas, desenhadas por ela, pela Meire, que é a responsável do Bazar Madame Constança. E eu já fui lá, gente, garantir algumas peças. Eu ganhei um vestido preto, que eu não trouxe ele aqui, gente, eu acho que ele desceu pra lavar, porque eu usei ele esses dias. Mas eu vou deixar a foto minha aqui com ele, eu ganhei de presente do brechó Madame Constança. Olha só que vestido maravilhoso, gente. A foto, ele não está tão bonito como ele é, juro pra vocês. E aí, a proposta deles são peças que caibam em qualquer corpo. Aliás, esse meu vestido não é de lá, mas é bem essa propostinha deles, assim, umas pecinhas meio caídas, ombro de fora, aquela coisa que eu amo, gente. Eu ganhei adquirir duas peças, olha só que arraso, gente. O vestido vai depois. Uma é uma bata listrada, linda, é tipo uma malha fria, tá, gente? Olha só que linda. Eu vou vestir, mas ela fica mais bonita com uma calça, tá? Eu tô de vestido. Não sei se vai ficar tão bonita, mas é só pra vocês verem. E as peças é tudo assim, gente. Peças com corte que vistam qualquer tipo de corpo, até as pessoas mais cheinhas. Tem roupa pra vocês. Tem roupa pra mim, né, gente? Que eu não sou magrela. Mas tem roupa lá e você fica bem vestida. E peças bonitas. Eu tô fazendo aqui só pra esconder o rosa. Mas olha só essa bata, gente. É uma bata, tipo uma túnica, ó. Ela fica compridinha, tá? É óbvio, gente, não com esse negócio, com esse vestido que eu tô por baixo. Mas, ó, com uma mini saia preta. Uma mini saia fica bonito, mas não esse negócio rosa aberto. Tem que ser alguma coisa justa. Mas eu usei ela com uma calça jeans flare. Linda, 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 gente. Olha isso, né? A cara da riqueza. Olha, eu amei. Eu tô apaixonada nessa bata, gente. Apaixonada. Tudo por um preço, assim, razoável. Não é uma peça usada, gente. Então não vai ser 30 reais. Logicamente, ela comprou. São tecidos de qualidade. Mas essa bata, 55 reais, gente. Não é um preço bacana? Gente, essa bata, numa loja, assim, de grife, é mais de 100 reais fácil. E não precisa nem ser em loja de grife, não. Se você for lá na Renner, duvido que você compre uma bata assim por 55 reais. Olha que linda. E aí, gente, o que eu mais gostei mesmo, o vestido, eu acho que eu vou ter que tirar isso pra vocês verem. Foi o vestido de poá. Ele é bem larguinho, tá? Ele não é nada que marca o corpo. Eu vou vestir ele pra vocês, tá? Já volto. É um vestido de poá, gente. Aí você pode usar ele ombro a ombro. Dá pra pôr ombro a ombro, assim. Dá pra colocar jogadinho de um lado só, assim, bem caidinho. Olha só que arraso, gente. Eu tô apaixonada. Deixa eu abaixar aqui pra vocês verem mais embaixo. Eu já taquei um salto. Olha só, gente, o caimento. Olha só. Ele não marca, ele veste qualquer corpo, se você for mais cheinha, mais magrinha. Mas, assim, esse vestido ideal é que a gente chapulete um salto, tá? Vou até abaixar mais pra vocês entenderem. Olha, eu tô de salto. Tão vendo? Eu acho que fica mais bonito. Mas olha só que charme, gente. Apaixonada, gente. A Madame... A Meire, né? A Madame Constanza. A Meire é a Madame Constanza, né? A dona Madame Constanza tá arrasando, não tá? E eu vou lá. Gente, é cada vestido mais lindo que o outro. Não dá nem pra vocês escolherem. Eu vou tirar o salto, senão eu fico muito alta. Aí fica ruim pra filmar. Que eu gosto aqui, assim, nessa altura. E olha só que lindo. Aí você pode usar ele assim, ó. Decote fatal. Você pode usar ele ombro a ombro. Se você quiser amarrar alguma coisa aqui, sei lá. Não amarrei ainda, mas dá pra improvisar. Tudo é nessa pegada, gente. E agora eu vou mostrar a última compra lá do Madame Constanza, que combina com essa... Eu vou vestir o look inteiro. Eu vou botar a sandalinha. E vou pegar a minha última compra. Pera aí. E a última compra lá no Madame Constanza foi essa clutch. Olha só, gente. Não é rica? Olha isso. Ah, cara. Por favor, moço. Um vinho. Uma clutch linda, linda, linda. Comprei também lá no Madame Constanza. E olha o meu look, gente. Vou mostrar agora o meu look inteiro. Pera aí. Ó. Pera aí. Deixa eu abaixar aqui a câmera. Ó. Vou abaixar assim. Vocês não vão ver meu rosto, tá? E nem, ó. Vou mostrar primeiro pra mostrar. Olha a sandália da Carmen. Estefans. Não sei se dá pra ver, gente. Mas eu tentei, ó. Com a clutch. Vai, ó. Linda a minha clutch. Com o meu vestido. Com a minha sandália. Tô rica. Poderosa. E, ó. Esse look inteiro saiu por quanto? Esse vestido foi R$89,00. Ele foi a peça mais cara, tá? Mas é um vestido novo. É uma peça nova. Você não compra um vestido hoje em dia por menos de R$100,00. Vocês sabem que eu tô falando a verdade, né, gente? É... Pode ir na loja que for, gente. Até lojinhas mais baratinhas. É um vestido dificilmente sai por menos de R$100,00. Então ele foi R$89,00. A sandália é R$65,00. Essa clutch foi R$20,00. Então vamos lá. R$89,00 mais R$20,00. R$109,00. Mais R$65,00. É... R$74,00. É isso? R$174,00. Isso mesmo, gente. R$174,00 no look completo. Sapato, bolsa e vestido. Você não compra, gente, mesmo? Não foi barato. Não tô dizendo pra vocês que foi barato. Mas, enfim. É... É um look arrasador, gente. Ó. Eu amei. E essas foram as minhas comprinhas. É... Foram duas peças que, embora sejam de brechó... De brechó, elas são peças novas. Que foi esse vestido e a bata. Tirando isso, todo o resto é tudo usadinho mesmo, gente. Mas eu comprei num brechó, tá? É que ela tá lançando, né? Enfim, eu expliquei pra vocês, viu? Tá bom, meus amores? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, já deixa... Mete aquele like ali pra mim. Um beijo enorme no coração de vocês. Eu amo muito vocês. E obrigada, viu, gente? Tchau! Até a próxima! Tchau, 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 tchau Obrigado.